Sou Raul Justiolores, editor-chefe da Veja São Paulo, A Vejinha e autor do livro São Paulo nas Alturas. E tenho apenas um recado para vocês. Vejam Tse. É um filme que me deixou muito emocionado, comovido, com alegria e a graça da Tse, apesar de ela ter sofrido e passado por tragédias tão grandes. O filme ainda resgata um bom retiro como um bairro que abrigou, foi esse porto de acolhida de tantos imigrantes. É uma aula.